Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, com grande alegria entramos novamente em contato com cada um de vocês. Como vocês têm nos acompanhado, estamos meditando, estamos lendo, fazendo uma leitura espiritual, podemos assim dizer, uma espécie de léxio divina da doutrina da Igreja, através do catecismo da Igreja Católica. Parágrafo por parágrafo, número por número, você que tem o catecismo, você pode nos acompanhar, na tranquilidade da sua casa, ou do seu trabalho, se assim você dispõe de tempo. Se você não dispõe de tempo, você pode também escutar, assistir esse vídeo, com os ouvidos também do coração. Atento àquilo que a Igreja traz ao nosso coração, como um dos seus grandes tesouros, quando ela coloca diante de nós a oração do Senhor. Nós estamos no parágrafo 2565, e que hoje vai falar da oração como comunhão. O catecismo começa dizendo, na nova aliança, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com o seu Pai, infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com o Espírito Pleno. A vida de oração consiste, portanto, em estar habitualmente na presença do Deus três vezes Santo e em comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é sempre possível porque, pelo batismo, nos tornamos o mesmo ser com Cristo. A oração é cristã enquanto é comunhão com Cristo e cresce na igreja que é seu corpo. Suas dimensões são as do amor de Cristo. Oração como comunhão. Orar é entrar em comunhão com a Trindade Santa. Orar é participar dessa comunhão, dessa relação de amor, desse dar-se infinito entre o Pai e o Filho, através desta relação que é o próprio Espírito Santo, esse elo de amor entre o Pai e o Filho. E nós somos colocados nessa relação através do batismo. Através do batismo, Deus fez em nós a sua casa. Através do batismo, nós fomos mergulhados nesse mistério do amor de Deus, para vivermos esta relação filial com Deus. Nós somos filhos vivendo uma relação de amor com esse Pai, vivendo uma comunhão com Cristo, nosso Redentor, e a ação do Espírito Santo que nos santifica, que nos transforma e que gera em nós essa maior semelhança justamente com o Filho e com o Pai. Nós estamos numa relação de comunhão com Deus. Deus quis e Deus quer ter comunhão conosco. E é importante perceber que essa comunhão se dá justamente nessa consciência, nessa abertura, nessa procura permanente de Deus. Diz o Catecismo, a vida de oração consiste, portanto, em estar habitualmente na presença do Deus três vezes santo, e em comunhão com Ele. A oração é uma história de comunhão. E podemos assim também citar aqui São João da Cruz, que ele diz que essa oração é atenção ao Criador, é atenção ao Amado, é exercitar também essa atenção no Espírito, aquele que nos habita. Por isso não tem como nós nos justificarmos dizendo não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para ter comunhão com Deus, não tenho tempo para viver comunhão com Deus. Não, nós temos todo o tempo necessário. A comunhão se dá justamente nessa proximidade com aquilo que nos habita, com aquele que nos habita. Deus não está distante de nós, Deus não está longe de nós, mas Ele está em nós, nos chamando a comunhão com Ele, nos chamando a união com Ele. Isso me faz lembrar uma grande santa do Carmelo descalço, Santa Elisabete da Trindade, que dizia, uma das suas cartas, um dos seus diários, ela dizia, saber que um Deus que se chama amor habita 24 horas por dia em mim, me chamando a comunhão com Ele, eis que transformou a minha vida num céu antecipado. essa santa, Santa Elisabete da Trindade, fez essa experiência de descobrir a Trindade presente em si, a Trindade que a chamava a comunhão, a Trindade que a chamava a união, a Trindade que habitava nela 24 horas por dia. Será que eu e você temos essa consciência, essa atenção ao nosso interior, que a Trindade habita em nós 24 horas por dia, nos chamando a comunhão com Ela, nos chamando, vem para o Pai, como dizia Santo Inácio de Antioquia, que Ele ouvia essa voz no seu interior, vem para o Pai. É isso que vivemos no nosso interior. Um Deus que dá o primeiro passo, um Deus que se aproxima, um Deus que oferece a possibilidade de comunhão e de união com Ele. Que possamos avançar, queridos, nessa busca de comunhão com Deus. Muito mais do que eu e você queremos comunhão com Deus, é Deus que quer comunhão conosco. E muito mais, essa comunhão já se estabeleceu no nosso batismo. Ao nos tornarmos filhos, Ele colocou a nós em comunhão com Ele. Que possamos buscar de todos os modos e maneiras, que essa comunhão não se quebre. Nem pelo pecado, nem pelo desleixo, nem por atitudes nossas de distração, de distanciamento, mas que essa comunhão aumente, se estreite e se consolide em nosso coração. É isso que a igreja nos pede. É isso que a igreja nos mostra. A oração é comunhão. A oração é comunhão com Deus. É comunhão com a Trindade, que nos habita. Que o Deus Todo-Poderoso possa te abençoar e gerar em você esse desejo de maior comunhão com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.